Chegou a vez Vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do saci Levante uma perna pra dançar E saia pulando sem parar A dança é essa, é mora sensual Pulando numa perna só E na boca um castigo de pau Pulando numa perna só E na boca um castigo de pau Essa é a dança do saci Pererê 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 Saci, saci Chegou a vez Vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do saci Chegou a vez Vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do saci Se a perna cansa Você pode trocar E continuar a dança do saci Pulando pra aqui, pulando pra lá Chupando O castigo vai devagar As meninas vendo tudo Você está As meninas vendo tudo Você está E na boca um castigo de pau Essa é a dança do saci Pererê Essa é a dança do saci Pererê Essa é a dança do saci Pererê Essa é a dança do saci Saci, saci Se a perna cansar você pode trocar E continuar a dançar Pô do pleco e pô do pra lá Chupando o castigo bem devagar As meninas vendo tudo Você se tá As meninas vendo tudo Você se tá Essa é a dança do Sassi Pererê 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 Sassi Sassi Essa é a dança do Sassi Pererê Essa é a dança do Sassi Pererê